Olá, boa tarde! Olha só, Maduzinha exibindo a peruquinha. Gente, das perucas que eu tenho, eu tenho o que? Esses dias eu mostrei pra vocês. Essa aqui é a que me agrada mais. O que vocês acham? Mas eu fiz uma make. Maduzinha vai começar a se ajeitar, a se arrumar. Ai, ai, meu Deus. É, gente, ontem, né, fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz ontem à noite, né? Eu digo, eu vou armar uma ratoeira, né? É uma ratoeira pra ver quantas ratazanas eu vou pegar, né? Mas eu fiz aquele vídeo, né, fiz um comentário lá, E aí eu pensei assim, quer ver como vão... Não, eu quero ver se essa gente me assiste mesmo, se falar sobre isso aí. Sobre o caso, né, é... Madu conversar com o que? Gente, não deu outra. Olha, as ratoeiras tá tudo lotada. Olha, não sei mais onde botar ratazana. Menina do céu, peguei tudo. Olha, peguei tudo. Aí eu digo, né, não gostam de Madu, mas não saem do canal de Madu. E eu faço o quê? Agradeço, né? Mas me chamou a atenção o comentário da antiga, né, da veterana comentarista de canais, que é a dona Violeta de Paula. É, aquela que é dona do cabaré lá em Rainha Isabel. Vocês lembram, né? Pô, muito bem. Daí, gente, é o seguinte. É, dona Violetinha disse que perseguição da cadeia. Ô, Vivi, né? Vivi, faz dois anos, faz dois anos que você, querida, botando de canal em canal comentário sobre Maduzinha, né? Inclusive, tem uns comentarinhos bem picantes que eu tenho esses comentários bem guardadinho, printado, guardado, bem bonitinho. Assim, ó, livrinho, tá? Você acha que você não está cometendo nada de grave? Você que pensa. Eu acho que essa senhora, minha gente, é uma senhora, assim, é, como é que se diz? Muito solitária, né? Porque ela foi deportada daqui pra Portugal, né? Mora lá. Deve ser aquelas, aquelas senhoras que o apartamento cheira amor e anafitalina, né? Como lá é um lugar que não tem, assim, é, que as pessoas não dão entrada pra fazer fofoca, aí o que é que ela faz, né? Ela veio matar a saudade dela de gostar de ser fofoqueira aqui. Teve um outro aí, eu não sei se foi ela também, eu acho que foi ela, que disse assim, ai, por que que ela veio? Ela é bem novinha, essa senhora, viu? Tá quase em beira do cem, mas se acha novinha. É, disse que o Bebum descobriu a onde a amiga dela, aquela que não me perseguia, né? Dois anos, assim, ó, todo dia, todo dia. Tem gente aí que tá pegando o mesmo gancho, né? Mas é assim, ó, se ferra no meio do caminho e se ferra. Tu sabe, tu viu o resultado, né? Né, Leoletinha? Tu viu o resultado, né? Mas louca é loucura. É, pô, muito bem. O que essa, tu, que a tua amiga fez durante dois anos seguido comigo, o que que se chama? E quando veio fazer as pazes comigo, tomou duas cervejas pra fazer as pazes comigo, disse que não queria mais saber de ti, da Candida Pinto, da Aninha, de ninguém. Porque disse que era vocês que faziam o inferno na cabeça dela. Pense, é amiga, né? Muito amiga, muito. Ô, meu Deus, vocês merecem, né? Mas não foi o Bebum, não, viu? Como vocês chamam, o Virmones, né? Foi o Alex Silva, viu? Alex Silva. E eu não sei se, né? Só sei que ele me chama de amigão, amigão, amigão. Pense. Aí a gente, como não é burra, começa, né? É assim, desse jeito. É, mas gente, meus brilhantes, tem muita gente aqui, depois que eu fiz aquele vídeo de manhã, falando de alguns, né? Porque não são todos que eu falei, porque tem mais canais de mulheres que são, assim, extraordinárias, mas eu só citei cinco, né? Aí me pediram muito, Madu, eu quero saber de quem é os canais masculinos que você falaria, né? Gente, os canais que eu estou falando aqui, eu vou começar a falar de outros canais, assim, dar exemplo, porque tem gente que só vê A, B, C e D, A, B e C, não, A, B, C, Vânia, Willian e Valmeira, só. Só esses três. A Isabel tem muitos canais, minha nossa senhora, né? Mas aí eles vão atrás daquilo que eu falo, porque eles querem o quê? Eles querem o quê? Biscoito. Desse jeito. Eles não fazem questão, essa gente não faz questão de procurar vídeos. Faz questão de vir olhar os meus vídeos pra poder copiar, colar, né? Não ter trabalho nenhum. Assim é muito bom, é bom demais. Então, começando pelo Jadiel Colatino, né? Jadiel Colatino é um menino honesto, trabalhador. Olha o benefício que ele já fez em tão pouco tempo naquela chácara dele. Olha a quantidade de frutas que ele já tirou, batata, banana, né? Assim, verduras, alface, tomate, cebola, eu não sei. Mas muita coisa. O Jadiel foi, não sei se foi pra Maceió, sei que ele foi pra algum lugar aí. Lá, depois de casado com a filha da Sandra, lá ele fez a vida dele, trabalhou, botou o mercadinho, lutou, 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 fez a poupança dele, fez aquela belíssima casa, que eu acho que é uma das casas mais bonitas que tem ali naquele, de Rainha Isabel, porque eu não vejo nenhuma casa tão bonita e caprichosa quanto a do Jadiel Colatino. Aquela área de churrasco, aquela cozinha gourmet do lado de fora, é um verdadeiro espetáculo. Fora que é uma pessoa educadíssima. Jadiel Colatino e a esposa dele são pessoas educadíssimas. Não são olho grande, eles não estão lá pra explorar escrito, eles estão lá pra conquistar escrito. É desse jeito, né? Aí eu vou lá pro Damião Sertanejo. Damião Sertanejo. É, é que é assim, quando a pessoa é muito honesta, quando a pessoa é trabalhador, quando a pessoa procura cuidar só da sua vida, aí a coisa vai mais devagar, né? Olha o Damião, qual é daqueles homens ali que você vê, indo trabalhar, fazendo cerca, fazendo poço, fazendo fossa, cavando o buraco da fossa. Olha, uma pessoa que não para de trabalhar. Esses tempos aí, ele tava numa gripe, com febre, e foi trabalhar pra honrar o serviço dele. Damião Sertanejo é pai, um grande marido, é um grande marido, porque aquela esposa dele, ele tem como mulher e uma filha. Então, é outro que eu tiro o meu chapéu, tanto tiro pra Jadiel Coladino, quanto pra Damião Sertanejo. Outro que esses dias andaram inventando, porque as pessoas inventam, né? Aí a fofoqueira sou eu, aí a venenosa sou eu. Inventaram o quê? O Diego e a Franciele seriam meus X9. Gente, vocês vão morrer. Mas assim, ó, vocês vão morrer. Tem uma, aquela das trevas lá, viu, amiga? Lá, Josefa, aquela lá das trevas. Diz que eu tô pra entregar meu X9. Que esperança. É muita esperança. É muita ousadia, né? Pense, pense na ousadia. Pense se eu sou trouxa. Pensa se eu... Menina do céu, 67 anos. Quatro anos de fuxiqueira, de fofoqueira. Eu vou estar entregando meu ouro pra vocês. Vocês estão querendo saber que é pra ir que nem gavião. E lá em cima, não, vamos lá. Tu falava pra ela, então. Tu vai falar pra mim. Aqui, ó. O Diego e a Franciele são duas pessoas lindas. São duas pessoas maravilhosas. São duas pessoas que eu nunca vi nada. Nada de errado naquele casal. Inclusive, eu quero mandar aqui um cheiro enorme pra Franciele. Ela tá gravidinha depois de muito tempo, né? Tá esperando o bebê. É uma família unida. Unida. E de vez em quando, o Diego e Franciele vêm sim nas minhas lives. Sempre que eles podem, eles vêm aqui, sempre que... Porque geralmente eu faço muito tarde, eles já estão dormindo, porque eles acordam junto com os passarinhos. Junto com os galos, com as galinhas, muito cedo. Quatro horas da manhã já tá todo mundo de pé trabalhando. É, trabalhando, viu? É bem assim. É outro casal que eu tiro o chapéu. Tô falando do casal porque o canal é junto. É, seu Zé Barriga. É, vocês aí que não conhecem seu Zé Barriga. Falando seu Zé Barriga, né? É, tem umas muquiranas, né? Lá nas trevas. Lá nas trevas, né? Tem umas muquiranas dizendo o seguinte. Ai, mas ela falou que a filha do Zé Barriga ia morar em São Paulo. Mas ainda não foi. Ela foi sim. Olha, preste atenção, muquirana. É, mais ou menos há um mês atrás, seu Zé Barriga e o seu Edson Colatino foram deixar o casal no aeroporto pra irem a São Paulo. Pra quê? Eles foram a São Paulo. Ele pediu as contas do emprego lá. Por quê? Seu Edson arrumou um emprego pra ele em Arapiraca. Foram vender tudo que eles tinham lá pra trazer em dinheiro. E o que eles não venderam, deixaram pro amigo dele lá vender. É isso que vocês querem saber. Vocês dizem que não são fofoqueiros, mas vocês querem saber o que tá acontecendo. E nada mais, nada menos do que Madu Prado pra falar pra vocês. A Maiara também está fazendo toda a documentação que eles dois vão morar em Arapiraca. Por que que não vão morar mais em São Paulo? É isso que vocês estão loucos pra saber. Pô, muito bem, eu vou dizer pra vocês. Porque a dona Dulce, a mãe de Maiara, passou muito mal em saber que a filha ia ficar muito longe. Uma coisa que nunca fizeram foi se separar. Nem a filha, nem o filho nunca se separaram tão longe dos pais. Sempre tiveram ali. E o seu Zé e a dona Dulce estavam ficando doentes. E como a Maiara é uma filha, nota mil, excelente, o que é que ela achou melhor? Conversou com o marido e disse, não, nós vamos lá, vamos vender o que tem e vamos voltar pra cá. Então tá aí, vocês que são curiosos, que já estão dizendo que Maduzinha estava mentindo quando eles disseram que quer morar lá, vão lá no canal do seu Zé Barriga, lá atrás, mais ou menos um mês atrás, que vocês vão ver o seu Zé e seu Edson levando a Maiara e o marido pro aeroporto, que eles passaram mais de semana aí em São Paulo, pra resolver todos esses problemas. Vocês estão satisfeitos? Se não estiver, vá lá no canal, procure, assista o canal do seu Zé Barriga, dê o joinha, viu? E se você tiver dúvidas, vá lá e pergunte pra ele ou pra Maiara, que a Maiara adora dar uma boa resposta, que a Maiara é das minhas. Ó, bateu, valeu. Beijo, Maiara, beijo, seu Zé, beijo, dona Dulce, beijo, marido da Maiara, beijo, todo mundo. Ah, eu acho que é graça. Tá certo? Vocês estão... Ai, porque ela estava mentindo. Vamos lá, PQP, Bande Mucreia. E, por último, vou falar sim, por que não, né? Da família tradicional, que é a família dos colatas, né? Tem sim, arranca a rabo. Vocês nunca viram a dona Jeanne Colatino nos festejos da casa de seu Edson. Estou mentindo. Se eu estiver mentindo, vocês procurem, que já teve várias festas. Se o espírito não me engano, teve um que foi manta, gente. Parece que a dona Jeanne foi lá, deu uma voltinha. Mas eu nunca vi as filhas de seu Edson, de seu Marcelino, na casa de seu Edson, em festa, em aniversário, em festejos nenhum. Seu Marcelino sempre tá lá. Ainda essa semana teve lá uma... a noite de pizza, que foi um aniversário lindíssimo. Essa semana teve também. É um assunto que vocês podem abordar. Vocês aí, fofoqueiras que gostam de pegar carona, vá lá no canal do seu Edson, Colatino. E lá ele tá sempre apresentando coisas. É diferente, viu? Por exemplo, fizeram semana passada São João fora de época. Foi foguetório, foi janta, foi beberagem, foi cantoria, foi tudo de bom. Eu assisti e vocês perderam, porque vocês só querem ver Maduzinha. Maduzinha é... É o quê, meu Deus? É estrela. Maduzinha é estrela. Oh, muito obrigada. Né? O Vem da Roça. O Vem da Roça, pra você que vai ser capaz, o Vem da Roça, seis, sete horas da noite, ele senta. Primeira coisa que ele faz na casinha dele, quando ele sossega o facho, quando ele não bebeu todas, é querer ver o quê? O quê que Madu Prado tá falando dessa vez? Pois é. A prova é que ele já fez aquela... Sabe aquela ligação virtual que eu faço? Ele já fez pra mim, muita gente viu e ficou babando, ó. Ai, ficou assim, menina do céu. Ficou assim, e me convidou pro aniversário dele naquele telefonema. Né? Não sei se era brincadeira ou se era verdade, mas quem me ligou, falou de Madu Prado. Ainda o filho dele ainda botou a minha foto junto com ele, assim, na capa. Pesca. É isso aí. E seu Marcelino, seu Marcelino, é aquela vidinha pacata dele, né? E sou de acordo com uma coisa que o seu Marcelino falou e eu assinei embaixo e eu sou exatamente como ele. Tudo que falarem de mim, de mal ou de bem, entra num ouvido e sai no outro. Tá aí ele, ó, com mais de um milhão, né? Um monte de... Aí eu pergunto pra vocês aí, ó. Eu junto essa tropa todinha. Você aí, que gosta de puxar saco, de fulano, de ciclano, de beltrano. Me diga qual é o YouTube, né? É, 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 assim, que nem nós, que nem nós. Cresceu por algum deles fazer divulgação. Eles, ó, é o que manda pra nós tudo, tá bom? Quer dizer, os que caceteiam, eles ainda vêm. Agora, aqueles que puxam saco, ih, é mais uma. É mais uma. É que nem papel higiênico. É desse jeito. Tá bom, minha gente? Gostaram dos? Depois tem mais, tem mais Quer dizer, é porque eu tenho que apresentar Uns canais que tem gente Que só acho que tem três canais Pense Mas pense, né? Beijo pra vocês, boa tarde Mais tarde eu volto Mais tarde eu volto Cheira, minha gente, fui